Voltamos com o nosso programa aqui pela TV Horizonte e eu quero lembrar a você que a Metropax está esperando o seu telefonema 0800 726 0140 fale com a Metropax, faz o seu plano na Metropax e você vai poder inclusive frequentar a casa do associado, uma casa que foi feita para o associado, você tomar um cafezinho, comer um salgadinho, de vez em quando tem reunião musical, é uma casa para que o associado da Metropax possa se confraternizar sempre com seus amigos. 0800 726 0140 fale agora com a Metropax. Vanderlei Timóteo, um velho companheiro aqui da TV Horizonte, quando a TV Horizonte começou o Vanderlei Timóteo estava aqui conosco iniciando os passos dessa televisão que a cada dia tem 20 anos, mas o Vanderlei é uma figura extraordinária e vai conversar conosco sobre aromoterapia. O que é isso? Aromaterapia, aromoterapia. Bom dia. Bom dia, lindeza. Obrigada. A aromaterapia, ela é uma terapia integrada, ela trabalha com os óleos essenciais e ela funciona como é uma terapia integrada, ela funciona junto com outras ações que você deve promover para a sua vida, para o seu bem-estar. A aromaterapia faz parte da relação das 29 práticas integradas e complementares do SUS. O Conselho Nacional de Saúde, em 2006, com a criação da lei, das PICS, ele aprovou essas várias terapias, acupuntura, reiki e entre elas a aromaterapia. E a aromaterapia, como ela trabalha com os óleos essenciais, a proposta da aromaterapia é fazer com que você possa resolver as questões de ordem física, emocional, que promova o seu bem-estar físico, que promova o seu bem-estar psicológico, trabalhando também suas energias internas e externas. Mas, de maneira geral, quando você sente aquele cheiro de café coado... Que delícia! Quando você cheira uma rosa, uma folha de hortelã, terra molhada, por incrível que pareça, abrindo a lenda, para que vocês tenham uma ideia, hoje tem um óleo essencial, a essência de terra molhada, que é extraída na Índia. Então, esses cheiros, esses aromas, eles interferem no seu sistema. Pois é, eu vou lembrar aqui até da nossa igreja católica, que normalmente na quinta-feira santa, tem a benção dos santos olhos, não é verdade? Que a igreja usa para vários momentos na relação com os fiéis da nossa igreja. Sim. E fico me lembrando aqui daquela dona que me benzia quando eu era menininho, qualquer coisinha tinha uma benzição, ela pegava uma folha de guiné, que tinha até um cheiro, não é verdade? E fazia assim com a folha de guiné e fazia assim na gente. Sim, é verdade, é verdade. Quer dizer, essa aromaterapia, ela é milenar. É, na verdade, nós é que ficamos muito, estamos cada vez mais distanciados da natureza, não é assim? É a correria do dia a dia, não é? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, que nós estamos ficando cada vez mais plastificados, tão plastificados que a gente tem medo de chuva. É. A minha dúvida, eu vou molhar meu cabelo, eu que tenho cabelo grande, eu costumo falar assim, nossa, ainda bem que eu não fiz escova hoje, eu posso tomar chuva. Mas esse distanciamento nos tirou da relação com a natureza. Então, os olhos, a unção. A unção. A unção, né? O olho colocado sobre a testa, que para os orientais, é onde está a nossa terceira visão. Aqui é o chakra do transcendente, da relação com o místico, da relação com Deus, da relação com as divindades. Então, quando a gente toma essas lembranças, a gente recupera isso. O cheiro da hortelã. Lavanda. Lavanda. O alecrim. Eucalipto, né? Eucalipto. Lembrar que eu fui em Israel, e Israel parece que é plantado nos jardins públicos, né? Um, é tipo assim, uma dessas folhinhas que, tipo um hortelã. É um hortelã diferente. Entende? Você encontra, você pega, tem aquele cheiro gostoso, dá aquele cheiro maravilhoso, interessante. É isso. A aromaterapia, ela é comprovada aí, cientificamente? É sim. Aliás, primeiro, uma questão, só complementando aqui, nós não podemos esquecer de dois olhos, que são os olhos sagrados. Quais são? O sândalo e o nardo. Na Turquia, por exemplo, é comum se usar nas famílias, o patriarca, usar o sândalo e o próprio nardo para abençoar os seus filhos. É um hábito a gente usar isso. Os olhos essenciais são todos certificados. Eles são certificados. Aqui em Belo Horizonte, pelo FMG, tem hoje a Laslo, que cuida, o Instituto Brasileiro de Aromatologia e a Laslo, trabalham muito com relação a essa qualidade desses olhos, que são extraídos de duas maneiras. Você tem o óleo destilado, das folhas, das flores e tudo, e tem o chamado óleo por expressão a frio, que em termos populares é o esmagamento da raiz, da casca, às vezes das folhas, dos galhos. Então, esses olhos, vou pegar um exemplo mais fácil da gente entender. Quando você vai ao dentista, não tem o cheiro de cravo, normalmente? O cravo tem um fenol que é anestésico. Então, os anestésicos, os curativos, as massas, têm um alto teor de cravo por causa desses seus anestésicos. Ou seja, tudo aquilo que é milenar continua valer na vida de todos nós. Exatamente. Agora, nós, gananciosos, o Asir, estamos sintetizando. Isso é que é o ruim. Nós estamos criando em laboratório aromas artificiais. E isso aí, realmente... Tem pergunta, Patrícia? Tem pergunta, Cirantão. WhatsApp bombando aqui. Obrigada pela audiência. É, a Samara, que é do bairro São Geraldo, está perguntando para o Vanderlei. Vanderlei, aromaterapia pode ajudar a emagrecer? Olha, eu vou dizer... Samara. Samara, eu diria para você que a melhor receita para emagrecer é você comer tudo que é plantado na lua. Como na lua não planta nada? Eu estou aqui, o que será que é? Olha, a aromaterapia, você, por exemplo, usando o óleo de lavanda, você vai baixar o seu nível de ansiedade, que é uma das razões de você comer muito. A gente tem que emagrecer, é pela boca que vai emagrecer. Mas como eu disse no início, como a aromaterapia é uma prática que você trabalha integrada com outras, o meu conselho é disciplina alimentar, comer em horários determinados, comer com qualidade e dar um tempo entre uma refeição e outra. Hoje, a gente, no tal do fast food, essas coisas, a gente come em pé, come de qualquer jeito, come na frente do computador. E come comida que não vale a pena, né? Exatamente. Então, eu recomendaria para você, se você tem ansiedade e consome muito alimento em função disso, o óleo de lavanda, o óleo essencial de lavanda. Se você, na verdade, está engordando muito porque não está com o pé muito no chão, voa muito e tal, não sei o quê, um óleozinho de alecrim para dar uma aterrada. Agora, se de repente você está ansiosa porque está faltando um beijo na boca, um aconchego, um ombro amigo, um carinho no cabelo, um óleozinho de sândalo para recuperar a sensualidade, abaixar um pouco a tensão, isso é bom de proporção. Pois é, escuta aqui, as pessoas podem adquirir esse óleo. Você tem esse óleo disponível para as pessoas? Não, na verdade, eu trabalho com os óleos que eu adquiro, como eu te falei, da Laslo, que é um óleo certificado que me garante isso. O meu trabalho é mais na área da psicoaromoterapia, onde, a partir de uma conversa com você, com você, com as pessoas interessadas, a gente faz um diagnóstico, uma anamnese. Você faz uma seleção de óleos que são... Você vai ter rejeição e simpatia. Esses óleos constituem uma sinergia que vai trabalhar com você. Você vai usar aqui como... Mas as pessoas podem conversar com você sobre isso? Podem, podem. Pode ligar para você. Aqui o meu olhinho, minha sinergia, meu difusor particular vem sempre aqui. Olha, tem mais perguntas aqui, gente. João Paulo, ele que é de Birité, obrigada pela audiência. Ele pergunta para o Vanderlei, qual é o aroma essencial para que eu possa dormir mais tranquilo? Ó, eu acabei de falar. O Aron, muito bom você ter um óleo de lavanda. Você pega esse óleo, coloca três gotas do seu lado direito e do seu lado esquerdo, aí na sua fronha no travesseiro, ok? E faça uso dele. Se a coisa tiver, né, você quer um pouquinho mais descansar, um pouquinho antes de dormir, coloque no seu pulso, aqui atrás da orelha, um pouco desse óleo. Mas, junto com isso, essas questões de descansar, essas coisas de dormir, cuidado com o que você come antes de deitar. Cuidado com o que você comeu e foi dormir. Outra coisa, não vá dormir depois de ter ficado com o tempo inteiro na frente da televisão. Porque, como eu falei, a aromaterapia, ela contribui desde que você também adote outros hábitos de vida. Eu fico me lembrando, né, ô Vanderlei? Primeiro, nós estávamos falando aqui da comida, né? Naquele pratinho de comida simples de antigamente, que é arroz, feijão, uma verdurinha. Um pedacinho de carne, né? A carne não era essa coisa hoje, que a pessoa come em abundância. Era um pedacinho de carne no prato de todo mundo, que as famílias usavam. Então, a comida era de fácil digestão, gostosa, sem problema nenhum, não é verdade? E as pessoas jantavam, todo mundo almoçava e jantava. E ia para onde? Normalmente para o portão, para conversar com os vizinhos, bater papo, os meninos correr, brincar na rua. Coisa que esse hábito nós perdemos há muito tempo, né? Muito interessante você comentar isso aqui. Hoje no mundo foram estabelecidas as chamadas zonas azuis, que são áreas onde há o maior percentual de longevidade. A ilha, o lugar que mais aparece pessoas mais longevas, é a ilha de Okinawa, no Japão. O que é idosos com mais de 94 anos, 95, vivendo maravilhosamente bem. As recomendações, a número um, levantar cedo. A número dois, comer só 80% daquilo que se acha que tem vontade. Só 80%. A número três, visitar os amigos. A número quatro, plantar. A número cinco, ficar longe da tecnologia. Nós estamos tudo ao contrário. Mais pergunta, Patrícia? Tem um depoimento aqui, a Selmara, alô Selmara, de Juiz de Fora, grande abraço. Um abraço para a Juiz de Fora. Falando o seguinte, ela teve depressão e a terapeuta dela acabou auxiliando aí com aromas. E ajudou muito a situação dela de levantar até mesmo humor. Ela tinha muito mau humor. Sim, sim. É como eu disse, ela trabalha... Quando você... O óleo essencial, você pode usá-lo inalando, uso tópico ou por ingestão. É evidente que ingestão e uso tópico requer um cuidado maior, porque às vezes você está usando um outro medicamento, você usa um creme para pele, pode gerar algum problema. E a ingestão também. Às vezes você é hipertenso ou você tem um problema de glicemia. Tem que tomar muito cuidado. Se estiver tomando medicamento, de maneira nenhuma fazer uso da ingestão de qualquer tipo de óleo, porque é possível de gerar um efeito colateral. Contudo, o uso da inalação, quando você inala o óleo, é o sistema límbico, o sistema nervoso todo, ele entra em funcionamento. Você está respondendo a pergunta da Vilma, ela que é do Bicel Azul, ela tem sinusite. Ela perguntou. Pois é, deixa eu falar uma coisa. Agora, eu vou pedir para você deixar o seu telefone, porque os telespectadores que quiserem agora, tem que falar com o Vanderlei. Qual o telefone? Olha, o 996-5258-32, 996-5258-32 e pelo e-mail é vanderleitimotio.com. Aí você manda lá as coisas e a gente conversa, fica mais fácil. Vanderlei, muito obrigado. O nosso tempo acabou, Patrícia, o nosso tempo acabou. Gratidão e alegria. Estou lendo aqui. E amanhã nós estaremos aqui de novo. Muito obrigado. Um bom dia. Até amanhã. E amanhã. E amanhã. E amanhã. Legenda Adriana Zanotto